Olá meus webespectadores, começando mais um vídeo aqui do canal Vamos jogar mais uma fase aqui que é Windmuei Windmuei, chapter 8, capítulo 8 Play level, então vamos lá Temos uma parada aqui já O que será que é isso? Vamos ver se a gente consegue Caramba, difícil embagarar Acho que a gente não vai alugar nenhum ali Acho que tem como subir lá em cima Descobrir como subir é outra história Vamos ver se a gente descobre para que é isso aqui Olha, ele fica mais pesado O que é isso? Ah E bobão Fico pra trás Fico pra trás Fico pra trás Fico pra trás Só se eu cair aqui pra ver Mas não vou cair não Não vou acabar morrendo Será que dá pra eu Cata aquele Fico pra trás Fico pra trás Fico pra trás Fico pra trás Ah, não Fico pra trás Ah, cara me enganou Vem aqui, vem, vem Brincadeira Sorte que o checkpoint está perto Fico pra trás Vem aqui, vem, 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 vem E se eu fosse por cima E se eu fosse por cima Bom, aqui tem algumas Bom, aqui tem algumas coisas Você tá de brincadeira comigo Essas caixas aqui, eu acho que elas quebram Ah, moleque Só que o que eu faço com isso? Eu ia saber Você tá de brincadeira? 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 Tchau, tchau. Vai, 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 vai. Aê, garoto, velho. Ponto mais alto da montanha. Ponto mais alto da montanha. Ponto mais alto da montanha. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ui. Ponto mais alto da montanha. Passamos. 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 Passamos duas moedas, mãe. Passamos. 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 Obrigado.